Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta semana falaremos sobre a escala de Dó Maior. Então está começando agora o Pronto Falei. Como prometido, nos próximos programas falaremos de cada escala separadamente. Então a de hoje será a de Dó Maior, uma das escalas mais fáceis de se fazer. Mas primeiramente precisamos responder o que é uma escala. Bom, eu fui pesquisar no Google e descobri que existem vários tipos de escalas. Escalas geométricas, escala de escalação de um time, por exemplo. Mas estamos falando de escala musical. Fala, não me diga! No Google, escalas musicais são sequências ordenadas de notas. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a escala de Dó Maior, ela é, digamos que é a escala padrão, a escala perfeita. Por quê? Porque ela tem essas sete notas sem nenhum acidente. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E basicamente é isso. Acabou o vídeo de hoje. Não, estou brincando. Quando o compositor escreve a música, ele geralmente escolhe uma escala em que essa música será tocada ou cantada. E por que ele escolhe várias escalas? Por exemplo, tem a escala de Dó Maior, mas tem a escala de Ré Maior, de Mi Maior e assim por diante. Mas digamos que ele escolheu a escala de Dó Maior. Provavelmente ele escolheu essa escala porque ela não tem nenhuma nota para acidente. Então você pode tocar qualquer nota aqui aleatória e você conseguirá tirar uma música mais facilmente. Você conseguirá acompanhar com o violão, com os acordes mais fáceis, com o teclado. E na flauta doce você conseguirá fazer a melodia sem nenhum acidente. Viu que fácil? Imagina se todas as músicas fossem em Dó Maior. Seria uma beleza. Mas teríamos alguns problemas. Um deles seria que seria muito monótono, né? Todas as músicas em Dó Maior. Outro problema é que alguns instrumentos ficam melhor em outras afinações. Por exemplo, a flauta contra alto, ela não é afinada em Dó Maior. Ela é afinada em Fá Maior. E em Fá Maior nós temos uma nota com acidente, que é o Si Bemol. Olha só, ela é afinada em Fá Maior, né? Toda ela fechada em Fá Maior. E a nota com acidente, que aqui na flauta doce se se faz normalmente, que seria na soprano a Fá, aqui é a Si, Si Bemol. Que a Si Natural seria um Fá sustentado na soprano. Viu? Então ela, normalmente as notas dela são afinadas em Fá Maior. Bom, então sabendo a escala em que a música está, você tem a base para fazer as melodias, né? São as notas melódicas, sem acidente nenhum. E você também tem a base para fazer os acordes. Um acorde é a junção de três ou mais notas tocadas simultaneamente, que compõem uma harmonia. E para se fazer um acorde, você pega o primeiro grau, terceiro grau e quinto grau. E assim você faz uma acorde maior. Então se você pensar em Dó Maior, o primeiro grau é Dó, segundo Ré, terceiro Mi. Então Dó, Mi, quarto Fá e quinto Sol. Então você pega o primeiro, terceiro e quinto. Dó, Mi, Sol. E tocando isso ao mesmo tempo, você tem um acorde de Dó Maior. Como a flauta doce é um instrumento melódico, você não consegue tocar as três notas ao mesmo tempo. Já no teclado, que é um instrumento harmônico, aí sim você consegue tocar as três notas ao mesmo tempo e fazer o acorde de Dó Maior. Aí você pode estar pensando, então quer dizer que em uma música em Dó Maior, todas as notas que elas são feitas com um único acorde, o Dó Maior, os outros acordes também são baseados em Dó Maior, mas eles são outros. Por exemplo, o próximo acorde nessa escala de Dó Maior seria o Sol. Então Sol, primeiro grau de Sol é Sol, terceiro grau de Sol é Si, tá vendo que é o Si é natural, e quinto grau de Sol é Ré, Ré natural. Aí o seguinte acorde seria o Lá Maior, por que Lá Maior? Primeiro grau de Lá Maior é Lá, terceiro grau é Dó, natural, e quinto grau é o Mi. E vamos colocar mais um acorde aí, que seria o Fá Maior. Então o Fá, primeiro grau de Fá é o Fá mesmo, o terceiro grau é o Lá, e o quinto grau é o Dó. Vocês perceberam então que em todos esses acordes a gente não usou nenhuma nota com um acidente? Esses acordes foram feitos na escala de Dó Maior. Eu falei quatro acordes, Dó Maior, Sol Maior, Lá Menor e Fá Maior. E eu não escolhi esses acordes aleatoriamente, eu escolhi ele por que muitas músicas são feitas nesta sequência. Mesmo que o tom seja outro, elas são feitas nessa sequência aí, isso é até interessante. Bom, vou mostrar agora algumas músicas que se fossem escritas na escala de Dó Maior, apresentariam a mesma sequência de acordes, ou seja, Dó Maior, Sol Maior, Lá Menor e Fá Menor. Repare que tanto os acordes como as notas melódicas, nenhuma apresenta nota com acidente, ou seja, nenhuma tem a nota com sustenido ou bemol. No teclado aqui, as notas com sustenido ou bemol são representadas pelas teclas pretas. Então você vai reparar que eu só toquei as notas brancas, que são as notas naturais. e a nota com sustenido ou bemol. Agora vamos fazer um exercício bem legal, que é um exercício de improvisação. A gente terá um refrão que eu sempre tocarei, passarei as notas para vocês tocarem também, e terá uma parte que faremos os quatro acordes que eu não tocarei a melodia. Eu deixei aí elas para vocês. Então vocês podem improvisar. Aí você pode estar pensando aí, está com medo de improvisar. Não precisa ter esse medo. Por quê? Porque você pode tocar qualquer nota na sua flauta, que não seja nem bemol nem sustenido, que vai ficar bonito. Então você tem agora que exercitar a sua criatividade, usar as suas notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sem acidente nenhum, que você vai conseguir. O nosso refrão, que a gente vai sempre repetir, é um tema conhecido. É parte de um tema, né? Que no final eu faço uma modificação. Mas vamos lá. Vamos lá então? O refrão é esse aqui, que todos nós tocaremos. O refrão é esse aqui, que todos nós tocaremos. O refrão é esse aqui, que todos nós tocaremos. E este foi o Pronto Falei da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer suas perguntas aqui abaixo para os próximos programas. Se você é novo no canal, se inscreva agora mesmo. Porque toda quinta-feira nós temos esse quadro aqui, em que eu respondo as perguntas que vocês me fazem, ou falo de coisas relacionadas à música. Volta Doce ao YouTube e ao blog. Então é isso. Até amanhã.